Essa história, ela é sobre o meu pai. O meu pai, ele sempre foi um homem muito bom e também muito trabalhador. E nós sempre tivemos uma qualidade de vida extraordinária. Meu pai sempre deu de tudo, tanto pra mim, quanto pros meus irmãos. E também pra minha mãe. Era aquela famosa família feliz. Até que, eu não me lembro se eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 12, mais ou menos por aí. O meu pai perdeu o emprego. Ele ficou desempregado. E ali, a nossa vida começou a mudar completamente. Por quê? Os meus irmãos mais velhos não tinham idade pra trabalhar. E a minha mãe, o dinheiro dela não dava pra sustentar a gente. Sustentava ela, as coisinhas dela. Mas uma família inteira era muito difícil. O tempo foi passando e meu pai se envolveu com certos tipos de amizade. Adivinha? Ele começou a se envolver com drogas. E a partir dali, meu pai só foi se afundando dentro desse hábito. Eu lembro que ele se trancava dentro do quarto e passava o dia inteiro. Era fumando, era cheirando, era bebendo. Era a maior loucura. E eu e meus irmãos sabíamos disso. E a gente sofria muito com isso. E ele também começou a passar a ser uma pessoa agressiva. A minha mãe explica que a agressão dele vinha pela falta de dinheiro, pela falta de trabalho e pelo vício. Que ele não conseguia manter o vício, não conseguia manter uma rotina. E a vida dele meio que, ela foi caindo. E ele e minha mãe brigavam muito. E eram brigas feias. E ele começou a maltratar a minha mãe. E ele, automaticamente, começou a brigar com a gente também. Porque a gente não permitia esse tipo de comportamento do meu pai. E cada vez que passava, meu pai só estava pior. Eu lembro que uma vez eu cheguei da escola e a minha mãe, ela tinha o hábito de deixar um dinheirinho num paninho que tinha debaixo da televisão, que era pra ir com meus irmãos comprar lanche, ir no mercado, essas coisas, né? E esse dinheirinho começou a sumir. Era tipo 15, 20 reais, entendeu? E era diário. Então, começou a sumir. Eu comecei a falar, mãe, o que aconteceu? Às vezes minha mãe chegava do serviço, ah, vocês lancharam? Não, ué, e o dinheiro? Não, que dinheiro? Aí minha mãe começou a descobrir que quem estava pegando o dinheiro dela era o meu pai. E, automaticamente, era um roubo. Porque, se ele pedisse pra ela, seria mais fácil, mais roubar e tirar da nossa comida, do nosso sustento. Pra minha mãe, nossa, foi o auge. E os dois brigavam muito. Foi muito, muito, muito. Até que um dia minha irmã teve que ir no médico, né? Aí ela chegou lá no hospital e tinha uma placa escrita sobre campanha de pessoas viciadas, né? Pessoas que usavam drogas, tal, pra limpeza. E minha irmã se aproximou, conversou com a médica. E a médica explicou como que funcionava, mas não era local, né? Nós éramos do Espírito Santo. E esse lugar era dali, só que era muito caro e a gente não tinha condições de pagar. Então, minha mãe deixou pra lá, entendeu? Aí, no outro dia, minha irmã foi na igreja. E a palavra do pastor era a respeito de desistência. Que hoje o ser humano desiste muito fácil de qualquer coisa. Qualquer coisa que tá difícil, qualquer coisa que tá complicada, qualquer coisa que tá fora do alcance. A pessoa desiste antes de tentar buscar uma solução pra alcançar aquilo. E aí, ela foi onde ela decidiu que persistiria em tentar internar o meu pai. Ela chegou em casa e fez uma reunião com a família. O mais legal é que o meu pai quis. Ele falou, tudo bem, se você arrumar um lugar pra eu ser internado, eu aceito ir. E foi muito legal, porque ele quis ser ajudado. E a partir daquele momento, minha irmã começou um processo de busca por internato. E ela encontrou um lugar que era de graça. Só que no Rio de Janeiro. Era muito longe, mas era de graça. A gente juntou o dinheiro e mandou o meu pai. E ele teria que ficar lá por pelo menos um ano. Bom, hoje, atualmente, meu pai tá lá. Infelizmente, nós da família nunca conseguimos ir lá visitá-lo. Mas sempre que tem alguém aqui do Espírito Santo que vai a passeio no Rio, nós tentamos com que ele vá lá na clínica, leve algumas coisas pro meu pai, como fotos, ou cartas, ou uma roupa, qualquer tipo de coisa. E o pessoal da clínica também sempre manda fotos e áudios e tudo do meu pai pra gente ver. Ele tá bem, ele tá feliz. E ano que vem, o meu pai tá de volta. O que eu quero dizer pra vocês, não é pra vocês não desistirem. E sim, pra vocês sempre persistirem. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem duas coisas bem legais que eu quero falar. Que um é isso, a gente usa muita palavra, ah, não desiste, não desiste. E pouco a palavra persista, persista. Entendeu? Então, pra gente persistir no que a gente quer, persistir naquilo que, às vezes, você pensa que tá longe, que tá impossível de acontecer. Não é assim que funciona, gente. As coisas, basta você se dedicar, que ela chega até você. E o segundo é ajuda. Uma pessoa, ela só pode ser ajudada se ela quer ser ajudada. Entendeu? Se você fala assim, eu vou internar o fulano, mas o fulano não acredita que ele precisa de ser internado, não acredita que ele é um viciado, que ele é um doente, que ele precisa de ajuda, de cura, de tratamento, infelizmente, a sua ajuda não vai mudar a vida do outro. Porque o primeiro passo para a cura é a aceitação. Então, o pai dela aceitou que ele precisava de uma ajuda, ele aceitou que ele estava passando por um momento e que internar seria o melhor passo, entendeu? Então, às vezes, ah, eu quero fazer isso com o fulano. Mas se o fulano não quer, gente, não tem como. E se você tá precisando de ajuda e tem alguém querendo te ajudar, se pergunte, será que você não precisa de ser ajudado? Será que você realmente não precisa de aceitar que você tem um certo tipo de dependência, de dor, que precisa de ser curado dentro de você? Faça essa autoanálise. Olha pra você agora e se pergunte, eu preciso de cura? Em que? Minha parte profissional, minha parte amorosa, em que você precisa de cura? E se você tiver realmente algo pra ser curado, aceite e receba. Receba a ajuda dos outros e a cura, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.